Vence então! PQT guerreiro do morro do Dendê Eu sou paraquedista e luto até morrer O bonde está formado, tá faltando você Pedindo a liberdade dos tempos do Dendê Foi pra tu ver que eu sou sinistro e não sou de bobeira Eu fugi foi do presídio Esmeraldino Bandeira Se tenta me pegar, vai chegar tua vez Tô de 762R15G3 Valeu Dendê! PQT guerreiro do morro do Dendê Eu sou paraquedista e luto até morrer O bonde está formado, tá faltando você Pedindo a liberdade dos tempos do Dendê Foi pra tu ver que eu sou sinistro e não sou de bobeira Eu fugi foi do presídio Esmeraldino Bandeira Se tenta me pegar, vai chegar tua vez Tô de 762R15G3 Valeu Dendê! Valeu rapaziada! Valeu Mobi Marley! Valeu Marquinhos! Valeu Mobi Marley! Valeu Mobi Marley! Valeu Mobi Marley! E aí